A Rua de Lazer é uma opção gratuita de entretenimento, mas não é só isso. Ela é o Movimento Comércio da Região, na Vila Nova Itapevi. Foi bom, foi bom, foi ótimo, aumentou um pouco as vendas, o pessoal frequentou bastante o local. Então tá ótimo, é uma atividade melhor, né? As crianças brincar, porque é de semana inteira, é carro pra lá, carro pra cá, as crianças não tem como sair pra fora. Foi bem movimentado, bastante família trouxe seus filhos pra brincar aí. Graças a Deus, todo domingo vai ser assim, se Deus quiser. Todo domingo, das 7 às 2, a Rua de Lazer espera você.